Campeonato de boxe aqui em Terezina neste fim de semana, amanhã, com a presença, nada mais, nada menos, presença ilustre, do campeão mundial, Marcelino Popa Preitas. Tá em Terezina, inclusive, já vai conceder entrevista hoje à tarde aqui pra imprensa pra participar do torneio de boxe que vai ser disputado no pavilhão delta do Centro de Convenções de Terezina neste sábado, a partir das 5 da tarde. Vá lá no Centro de Convenções acompanhar as lutas do nosso boxe, prescindiar os nossos atletas e de quebra acompanhar, aproveitar a presença do Popó, do baiano Popó, que nos orgulhou tanto no boxe e nos orgulha até hoje por conta das suas conquistas.